O Samuel e o Roboré, que são os verdadeiros atletas aí, estão aqui agora pra falar do papel do embaixador nas Cavalhadas, né Samuel? Samuel que também é leite, mais um leite aí da família aí do seu Chico que participou com a gente aqui do Fala Carlão anterior e que agora tá como embaixador aqui nas Cavalhadas, embaixador cristão conta pra nós aí do papel do embaixador na peça das Cavalhadas Então, o embaixador faz o papel de levar o recado do rei cristão ao rei Mouro, para que eles deixem a ideologia do deusmafoma deles e comecem a acreditar no Jesus Cristo, Deus dos cristãos Eu vou te falar que esse primeiro bloco deixou a gente muito emocionado, viu? É muito legal acompanhar aqui de perto Infelizmente quem não pode estar aqui esse ano vai poder vir o ano que vem e nos outros anos todos, porque o ano que vem já está confirmada a centese a 188ª edição, esse ano é o número 187, 2019 tem a 188 Com certeza você vai estar aqui o ano que vem Mas o primeiro bloco foi super emocionante, nós vamos acompanhar agora o segundo bloco Agora eu quero que você me fale uma coisa O roboreque, qual que é o preparo do animal? Porque a gente sabe que vocês estão aí sentados fazendo só o artístico, né? Quem está trabalhando no físico é o cavalo Então, a gente cuida dos animais o ano inteiro Para que ele chegue num ponto certo, não só na beleza, na estrutura Mas sim com preparo para aguentar as corridas que a gente tem aqui E a gente tosa, embeleza os cavalos para fazer um espetáculo bonito Isso aí, está maravilhoso Olha a capa aqui do Samuel Olha que maravilha, Ana, mostra aqui, vê se a gente consegue Só para vocês verem a riqueza de detalhes A preocupação com absolutamente todos os pontos aqui que envolvem as cavalhadas Tudo maravilhoso, bordado à mão, um capricho só Desde o cavalo, a edumentária De todos aí que estão acompanhando aqui as cavalhadas da Franca Show de bola Esse Fala Carlão vai ficando por aqui E vocês vão acompanhando todos os detalhes aí nas telas do Canal Rural Show, parabéns Samuel, sucesso Obrigado